O garçom cancela o pedido que não vai ter mais surpresa E essas alianças troque por cerveja Tô precisando acalmar meu coração Garçom, a minha vida agora virou de ponta cabeça Atendi o telefone e tive uma surpresa Ela acabou com tudo nessa ligação Coloca umas moda derramada e aperte o play Garçom, aumenta o som e apaga a luz da minha mesa por favor Que eu tô sofrendo de amor Garçom, aperte o play e deixa repetir só os moda A seleção do milionário José Rico E hoje eu vou beber Garçom, aperte o play e deixa aí mais uma caixa de cerveja Pra ver se embriago a minha tristeza Hoje eu vou beber Pra ver se paro de sofrer Coloca umas moda derramada e aperte o play Garçom, aumenta o som e apaga a luz da minha mesa por favor Eu tô sofrendo de amor Garçom, aperte o play e deixa repetir só os moda Garçom, aumenta o som e apaga a luz da minha mesa por favor A seleção do milionário José Rico E hoje eu vou beber Garçom, aperte o som e apaga a luz da minha mesa por favor Garçom, aperte o play e deixa repetir só os moda do som e apaga a luz da minha mesa por favor Garçom, aperte o som e apaga a luz da minha mesa por favor Garçom, aperte o play e deixa aí mais uma caixa de cerveja Pra ver se embriago a minha tristeza Hoje eu vou beber Pra ver se paro de sofrer Garçom, aperte o play Garçom, aperte o som e apaga a luz da minha mesa Garçom, aperte o soma Garçom, aperte o som Garçom, aperte o som